Item 20, processo 48.500, 8.1.8.9.200830, recurso administrativo interposto pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. em face do despacho 1770 de 2012, que acolheu o pedido de recebimento proporcional da receita anual permitida dos empreendimentos que lhe foram otorgados por meio do contrato de concessão de transmissão número 11 de 2008, mediante o recolhimento de datas distintas para a entrada dos equipamentos a partir da sua disponibilização. Diretor relato, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui é um caso em que uma transmissora teve uma série de empreendimentos restados em um mesmo contrato de concessão, deveriam entrar em operação numa mesma data, entraram em datas distintas e as RAPs foram dadas de forma escalonada escalonada e em momentos diferentes daqueles que o ONS supostamente tinha concordado quando emitiu o termo de liberação. Isso já é um recurso que foi distribuído para mim em dia 9 de setembro, pedido em consideração, dia 9 de setembro de 2012 e dia 1º de 8º solicitei manifestação da SCT, que o fez pela nota técnica 30 de 21 de 1 de 2013. É o resumo do relatório. Procuradoria? A Procuradoria não examinou o caso, mas opina pelo desprovimento do recurso em face da produção de legitimidade do ato recorrido. Aqui eu vou resumir, a divergência da empresa com a SCT e com decisão já nossa, já tive decisão da diretoria, é que a ONS dizia que quase todas as obras teriam sido liberadas em uma determinada data, que em alguns casos até ensinava que poderia ter algum conteúdo sistêmico, com o que divergiu a SFE em todos os casos. A SCT, para fazer isso, era a consulta da SFE. Veio para a diretoria, nós mantivemos a posição da SFE, aí no voto está dizendo para cada um caso quais são as justificativas, eu transcrevi, e eu não vi razões para alterar também o posicionamento da SFE, nem da diretoria em decisão anterior. Por isso, diante do exposto do que consta do processo alistado, voto por conhecer e negar provimento a pedido de reconsideração interposto pela empresa brasileira de transmissão de energia S.A., mantendo na íntegra o despacho anel 1.770, de 22 de 5 de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento a pedido de reconsideração interposto pela empresa brasileira de transmissão de energia S.A., e BTE, mantendo na íntegra o despacho anel 1.770, de 22 de maio de 2012. Próximo item.